O que é a educação livre? E hoje o tema é preceptoria, eu estou aqui com a Joyce que está comigo aqui do meu ladinho já, tudo bom Joyce? Tudo bem e você? Seja bem-vinda. Prazer todo meu. Você é uma das causadoras dessas reflexões profundas. Por quê? Porque desde que a minha filha mais nova passou por você, essas coisas vêm martelando na minha cabeça, eu nunca mais fui o mesmo. Olha que responsabilidade que você está retribuindo. Muita responsa, por isso que eu adorei ver você aqui e a gente poder bater um papo. Obrigada, e eu estou adorando estar aqui também, muita honra, muito obrigada. Obrigado, obrigado você por ter cedido o seu tempo e vocês que estão com a gente, bom, a Joyce é uma preceptora, como ela mesmo se apresenta. Eu vou pedir pra ela dizer o que é isso e a gente resgatar a partir da tua história um pouco de como é que você chegou até aqui, pras pessoas te conhecerem do lado de lá. E os alunos da Joyce que estão aqui, não vale, não vale usar o chat pra tirar dúvida de qualquer coisa. Só vale fazer pergunta pra ela sobre o tema do webcast de hoje. Com certeza. Pra botar a ordem na casa. É, espere eu chegar em casa e liga e pergunte. Porque disciplina é importante, né? Total. Ordem é progresso, né, Marisa? É, ordem é progresso. Ordem é progresso. Vamos resgatar um pouco tua história, você não quer falar um pouco de você, como é que foi a tua infância, formação, como é que você chegou até aqui? Eu tive dois pais maravilhosos no sentido de me transmitir a importância do conhecer, a importância do instrumental conhecimento, né? Porque quanto mais você sabe, mais você domina a situação, menos medos você tem, melhor você resolve até suas frustrações, eu vejo dessa forma. Porque a gente não pode ser perfeito em tudo aquilo que faz. Meu pai foi uma pessoa muito voltada para os estudos, minha mãe, então, um exemplo, um modelo. Não foi a mãe de pôr no colo e encher de beijinhos, mas foi a mãe que me provocou uma admiração muito grande pelo que ela fazia. Porque as pessoas entravam pra ter aula com ela e saíam assim transformadas, felizes, né? Eu estudei num colégio alemão, meu pai me colocou no Porto Seguro. Fiquei lá durante oito anos, numa educação hiper rígida. Depois eu fui para um colégio não tão rígido, mas que me permitiu aplicar tudo o que eu tinha aprendido em termos de disciplina e de conteúdo e de se organizar para melhor resolver as coisas. Enfim, depois eu entrei na faculdade, fui fazer economia, administração, casei, tive filhos aos 21 anos. Então, entre um recreio e outro eu ia amamentar, depois eu voltava. Mas, nesse meio tempo, Maurício, quando eu mudei de escola aos 13 anos, eu descobri que o que eu tinha aprendido nessa escola alemã me servia para dar aula para os meus colegas da outra escola. E, a partir daí, eu comecei a dar as minhas aulinhas e gostava muito disso. Eu sentia que eu era grande como a minha mãe, assim, adulta e tal. E uma coisa que rendeu bem, e eu tive os mesmos amigos fazendo aula comigo durante cinco anos. Depois não os vi mais, tive filhos, etc., retomei as minhas aulas, mas sempre de uma maneira de cuidar dos meus alunos como se fossem também os meus filhos. Porque eu dava muito valor a isso que o meu pai tinha me transmitido e a minha mãe também. Eu nunca parei de dar aula. Menos às vezes, mais às vezes. Tentei trabalhar naquilo que eu me formei, trabalhei em corretora de valores, trabalhei administrando aqui e ali, mas eu queria continuar dando aula. E foi uma coisa que me trouxe um retorno enorme. Hoje eu tenho filhos dos meus ex-alunos que voltam querendo que eu faça o mesmo trabalho que eu fiz com os pais. Isso é lindo. É mesmo? É lindo. De fato, você... Bom, a gente não falou aqui, mas acho que nós vamos ter que falar, porque não tem como não falar. Vamos lá. Minha filha mais velha, a Daniela, que hoje tem 21, quando estava na fase escolar mesmo, passou por você várias vezes lá na sua casa. E quando eu, outro dia, eu mencionei, eu acho que você vinha aqui, ela falou, ai, que saudade da Joyce. Verdade. E eu acho que você espelhou, você, de fato, transferiu para ela esse teu carinho, esse acolhimento, né? Muito. Acho que eu sinto que ela sente em você muito mais sentimento do que muito parente próximo, assim. Olha, eu não sou sempre muito boazinha com os meus alunos, não. Não, porque pela tua história você é uma pessoa enérdica, né? Não, eu sou firme. Você é firme, né? Eu sou firme, eu sou firme. Eu sou meio Tcheguevara, né? Meio Tcheguevara. Eu sou dura, mas eu não perco a ternura. Eu acho que você tem que ser firme no momento que isso exige, a situação exige de você. Inclusive porque a maioria das crianças, crianças, leia-se, eu tenho alunos até 70 anos de idade, né? Que pedem, assim, para ter uma conversa sobre cultura geral, etc. Quando eles vêm para mim, eles estão inseguros em todos os aspectos. A escola não está sabendo trabalhar com eles, até porque o número de alunos numa escola é muito grande. Não dá para se focar numa criança especialmente. Ou ela aprendeu ou ela não aprendeu. Os pais estão cobrando, né? Os amigos estão cobrando. Eles chegam até mim fragilizados, né? E eu procuro mostrar para eles que com firmeza, determinação, enfim, uma brincadeira aqui, um estudo a mais ali, uma hora a mais aqui, eles vão conseguir descobrir que tudo é bom. Não existe nada que não seja bom. Desde que você conheça todos os conteúdos que você pode ter, mesmo que você não saiba onde você vai usar. Porque a pergunta que eu mais ouço é, para que eu tenho que saber biologia? Essa é uma pergunta que tem passado aqui pelos nossos episódios. Por quê? Por que eu tenho que saber biologia? Por que eu tenho que saber matemática? Se eu vou advogar? Provavelmente para você não precisar de um contador. Ou se você tiver que ler um processo administrativo, você se intere melhor do que está acontecendo. Não existe, eu não vou precisar. Eu aprendi uma frase com minha mãe, muito, muito importante. O homem propõe e Deus dispõe. Você não sabe o que a vida te reserva. Claro. Né? Então, eu procuro dizer para os meus alunos, você não gosta de matemática? Provavelmente alguém não te fez gostar. Mas aqui eu vou te fazer gostar. Resgatando isso na prática, a gente tem uma prática comum disso, né? Porque acho que uma das causas de a gente ter se conhecido foi exatamente uma performance ruim da Daniela, minha filha. Foi. Ruim é um elogio, né? Performance ruim é um elogio na época. Matemática. Coisa que ela normalmente funcionava bem na média, né? Mas, em um determinado momento, ela sucumbiu ali, né? Foi quando a gente se conheceu. E ela tinha essa frase aí, que não gostava disso, não gostava disso, né? E aí, depois, passou a gostar, né? O que aconteceu? Muito, muito. Qual foi a varinha de condão que você... Primeiro lugar, você tira os bloqueios, né? Para você gostar, você tem que entender. Se eu for num cinema na Coreia, eu vou entrar, vou olhar para o filme, eu não vou entender nada. Depois de dez minutos, eu vou dizer tchau, odeio o coreano, odeio o filme coreano, não quero saber. Você não se integra, você não faz parte, você rejeita. A menos que você tenha uma cabeça muito legal. O adolescente não tem essa capacidade. Ele não nasceu querendo aprender matemática. Na hora do parto, ele falou, mamãe, que bom que eu nasci, me ensine matemática. Ou, enfim, qualquer conteúdo, biologia, etc. Então, eu acho que é um papel do professor, do ensinador, do explicador, chegar ao aluno. E não o aluno chegar a ele. Nós temos que conquistar. E a partir do momento que você tem um adolescente que odeia, porque no fundo ele se considera incapaz, ele foi excluído na aula porque ele perdeu o conteúdo. Você mostra para ele que é fácil. E que ele consegue. E você até adianta conteúdos a ele e explica onde ele vai usar. Na aula seguinte, ele entra se sentindo um rei. Total. Total. Seguro de ser. E eu tenho incontáveis casos de estudantes, de alunos que iam optar por uma outra carreira por exclusão. Porque a partir do momento que eu abri o leque, ou seja, eu procurei ensinar tudo, 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 eles fizeram uma escolha diferente. Na experiência da Dani lá contigo, foi de fato impressionante. Eu não sei o que ela tomou lá com você, mas enfim. Nada, com bolo de chocolate. Exatamente. É isso que eu queria resgatar. Então, eu sei que foi bolo de chocolate, bons almoços e um aumento de autoestima absurdo. Vamos começar do começo. Como é que você define essa história de preceptora? Por que não professora? Preceptora é um nome... Eu estava até olhando aqui no Pai dos Burros do mundo moderno. Está aqui, preceptor. A palavra preceptor pode ser utilizada para designar a pessoa incumbida de acompanhar e orientar a educação de uma criança ou de um adolescente. Mais comumente, internatos. Acho que vem da história antiga, né? Acho que até os orientais tinham preceptores. Sim, o primeiro foi Aristóteles. Você quer resgatar um pouco disso? Ah, mas não tem muito. Foi Aristóteles, depois foi passando de um para o outro. O que acontece, até eu tive uma informação de uma orientadora escolar há uns cinco, seis meses atrás. Ela falou assim, sabe, Joyce, os pais estão recorrendo de novo a preceptores como você, porque querem uma educação mais focada no próprio potencial do próprio filho. Coisa que uma escola não tem essa possibilidade de dar. Hoje em dia, por questão de marketing, questões financeiras, competitivas, o aluno que não render na escola, ele não interessa para esta escola. Aquele que não se enquadrar. Nas regras da escola. Exato. Exato. Então, o preceptor hoje, ele tem um campo maior, porque o trabalho que eu faço é muito focado para aquele aluno, apesar que eu não fico com um só. Você trabalha em um grupo. Eu reúno vários, sim. Eu já tive 37 ao mesmo tempo. A minha média de atendimento, é que agora eu diminuo um pouco, senão minha vida fica muito tumultuada, né? Mas a média de atendimento que eu tinha até 8 anos era de mais ou menos 60 crianças dia, em turnos, né? Três turnos. O turno da manhã, o da tarde, o da noite, com liberdade para ficarem o tempo que quisessem e só saíssem de lá hora que me dessem um retorno. Então, são crianças de várias escolas, de várias faixas etárias, várias matérias ao mesmo tempo. E todas conseguem interagir, todas conseguem trabalhar. Entre si. Entre si. Eu me lembro que a dinâmica... Bom, tiveram algumas coisas marcantes na relação minha com a Dani, na época que ela estava contigo. Eu vi ela tendo tido uma injeção de adrenalina, assim, absurda. A autoestima cresceu absurdamente, confiança absurdamente. Elogiava muito as idas à sua casa, do almoço a todo o processo de estudo. Conta um pouco como é que a dinâmica que você consegue gerar na tua casa para fazer isso acontecer, né? O ponto básico e mais importante é localizar dentro da criança, da alma dela, por que ela está sofrendo naquela escola ou naquela matéria. Esse é um trabalho de empatia muito intenso que eu faço com as crianças. A partir daí eu... A partir daí eu parto para um plano de trabalho exclusivo para ela. Eu não posso te dizer que o plano B vai servir para você. Nem o plano C serviria para a Dani. É um plano que eu construo para a Dani. Esse é o preceptor. Você falou da dificuldade, talvez, que as crianças começam a ter, daquelas crianças que não se adaptam às regras. Parece que tem cada vez mais criança não se adaptando às regras ou estou enganado? Eu acho que as regras não estão muito adaptadas às crianças. As delas regras estão fora de idade, estão inspiradas. Maurício, tem uma coisa que eu venho tentando passar muito para as minhas crianças e um pouco para os pais também. O mundo está consumista demais. Brasil, então, nem se fala. Está todo mundo deslumbrado com o poder de compra. Claro. E está havendo uma falsa ideia de quanto mais você compra, melhor você é, mais você pode. O poder de compra é poder comprar, não é poder ser melhor por isso. Então, o que eu passo para essa meninada que chega toda se achando, eu tenho, eu faço, eu aconteço, eu digo, você não tem, é nada. Nós vamos começar a fazer agora. Nós vamos começar a ser. E, invariavelmente, nas escolas onde o poder aquisitivo dessas crianças é bom, é maior porque custam caro, existe essa competição. É enorme. É enorme. Então, mesmo essas escolas que existem os uniformes, mas cada um vai com um iPad novo, um iPhone novo, vai contar da viagem da Disney e plá e plá, no final, o coitado que não puder acompanhar isso, ele se sente inferior. Então, a ida dele à escola passa a ser um sofrimento. E eu procuro passar para eles que a escola não é clube, não é balada, é um lugar para eles aprenderem. Claro, tem uma troca, mas não é este o objetivo. E o que acontece? A turma que vem para mim, as crianças que vêm para mim, depois de um certo tempo, eles ficam tão bons naquilo que eles não eram tão bons, que eles entram na sala de aula de peito cheio, sabem que vão responder, sabem que vão fazer a diferença na sala de aula. Muda o olhar dos professores com relação a eles. E eles se sentem mais queridos, incrivelmente, sem ter um iPod novo, sem um iPhone ou, enfim, qualquer tecnologia nova que surja por aí. Eu faço com que eles se descobrem, se descobram, se gostem. Isso ninguém tira. Você quer dar um poder de decisão para um adolescente? Dê! Porque a maioria dos pais estão deixando eles escolherem o que eles querem fazer. A vida não é um shopping center. A vida não é um shopping center. Eu acho que eu quero que todas as crianças fluam, sejam muito felizes, mas você só pode fluir quando você tiver certeza que você fez a escolha certa. E você só vai ter feito a escolha certa quando todos os elementos desta escolha tiverem sido apresentados a você. Significa que a gente talvez esteja incentivando as crianças ou delegando a eles, ou dando a eles um espaço de decisão numa hora que eles deveriam assimilar, se alicerçar. Ou seja, esse processo é importante para criar um alicerce. Sim, é muito importante. A matemática que a gente sempre fala, por exemplo, e eu amo de paixão, o que eu vou fazer, é um conhecimento que exercita o raciocínio. As crianças que se acostumam a usar a calculadora, por exemplo, desde cedo, elas não têm uma elasticidade de raciocínio como as que não usam. Não só para os números, em tudo. A visão, a rapidez de raciocínio é muito maior quando você usa a sua cabeça, quando você pratica. Não tenho nada contra a calculadora, para a física, para a química. Mas o resto eu acho que a gente tem que ensinar. O estudo é como uma Olimpíada. Você não pode fazer um salto de vara na véspera. Chega lá a competição, você pega a vara, hoje eu vou saltar a vara, quebra e você junto. Então, eu acho que a gente tem que apresentar todos esses conteúdos, os essenciais, que, na minha maneira de ver, português, matemática, essencialmente. Eu acho a geografia também superimportante, mas aí já são opções. O raciocínio e a comunicação, a linguagem e o raciocínio são fundamentais para você otimizar as suas escolhas, inclusive. Imagino que as pessoas que chegam lá na tua casa tenham um foco maior em português e matemática, ou eu estou enganado? As meninas odeiam matemática e os meninos odeiam português. É sério? Esse é o perfil geral. 10% é o inverso. Porque a mulher fala muito, ela se expressa mais, então tudo que é falar, escrever, aquela letrinha bonitinha, as canetinhas coloridas. E os rapazes são mais objetivos. Você sabe, né? O homem, ele se expressa com muito menos, né? Isso tem sido pauta aqui, né? E os números são mais leais à verdade, ao objetivismo. Enfim, mas tem muitas meninas que hoje em dia se dão super bem com os números e tal. Mas eu gosto de inverter isso, eu gosto de fazer com que se apaixonem, né? As meninas amem os números. Eu gosto que amem tudo, Maurício. Eu acho que nada é descartável. Você acha que a escola deveria gastar mais tempo em cima disso? e tirar esses mais periféricos, que estão, esses conteúdos mais periféricos? Eu acho que os periféricos deveriam ser opcionais. Porque, de alguma forma, se olhar o resultado das escolas, nós estamos falando disso aqui um pouco, né? Você podia dar essa visão que você deu nos bastidores aqui para nós, dos 50%? Ah, claro, claro. A questão da média, né? É, exatamente. Aliás, agora as escolas estão voltando a exigir uma mediazinha melhor, porque nos últimos anos ficamos com a média 5, que eu acho lamentável. Aí os meus alunos chegam e dizem assim, Jó, tirei 4,5 na prova de matemática. Eu digo, mas isso é nota? É quase 5. 5 é a média. Então, você é medíocre, correto? Não, mas eu acertei. Não, você errou a metade da prova. Então, quando você for ao médico, você vai rezar para ele só saber a tua doença, porque vai que o 50% dele que ele errou lá é o que ele não sabe, é o que você precisa. Tua doença fica fora. Como é que faz? Você aceita a metade das coisas? Você vai ao restaurante, você paga um prato inteiro, você aceita a metade? Como é que funciona? E questiona os pais também, porque a gente quer tudo do bom e do melhor para os nossos filhos, só que o conceito do bom está errado. Não é o melhor carro que você deve dar para o seu filho, não é a melhor roupa, nada contra, mas primeiro a melhor educação, porque quanto mais armas ele tiver para a vida, mais livre ele será, menos medos ele vai ter. Você não sabe por onde você vai passar. O homem propõe e Deus dispõe. Eu vejo pelo meu pai, meu pai estudou medicina e ele acabou como joalheiro. Coisas completamente diferentes. O que teve bom na medicina é que ele pôde abrir um raciocínio legal com o estudo da medicina, ele passou a se dedicar muito, então essa dedicação, esse ritmo, ele conseguiu transmitir para o outro trabalho dele. Nada se perde. Você não pode dizer, não preciso disso. É tolice. E precisa acabar também com essa visão de que a escola é um entrave na vida do adolescente. A escola é tudo de bom. Se você tivesse que citar, escolher, por exemplo, três coisas que são fantásticas na escola e três coisas que são horríveis na escola, você convive com esses jovens todo dia. O que você pontuaria com base nessa convivência? Três, dois, coisas que são muito boas que realmente a escola tem, coisas que realmente não são legais e que... Porque essa história da média que você falou, eu também fico indignado, porque você ter média cinco ou mesmo seis significa você ter 60% de aproveitamento e 40% de desperdício total, que é um número muito alto e que em nenhuma camada da sociedade você aceita isso muito facilmente. Só na educação que a gente acaba abrindo mão de... E a média do Brasil, do Enem, se eu não me engano, é quatro pontos alguma coisa. Pensa. É um show de horror, né? O que tem de bom nisso e o que tem de ruim nesse ambiente? Nessa média baixa não tem nada de bom. Então, essa é um ponto, seria um ponto... Negativo. A média para mim é muito baixa. É. É muito baixa. A régua da escola é muito rasa, né? É rasa, é rasa. Veja, se por acaso numa mesma prova se exigisse 100% do conteúdo inteiro do fundamental, eu diria para você que uma média seis é razoável. O cidadão não pode se lembrar de tudo, todo esse conteúdo desses anos todos de uma só vez. Mas é tudo dado aos pouquinhos, né? E cobrado aos pouquinhos. E cobrado aos pouquinhos. Então, eu acho que dá. Um ponto ou outro negativo que eu vou até te agradecer de estar tendo a oportunidade para falar aqui. Eu achei péssima essa mudança de boletins trimestrais. Péssima. O rendimento dos alunos, pelo menos dos que eu tenho visto, caiu vertiginosamente. Por quê? Quando você é avaliado com mais constância, você se policia mais, você trabalha mais, você anota mais em aula, tá? Cada três meses, eu tenho um livro para ler daqui a três meses. Então, via de regra, o segundo trimestre começa final de maio, vamos dizer, meio de maio, e termina em final de agosto, setembro. O que o aluno vai lembrar em agosto sobre o que ele aprendeu em maio e junho para reapresentar em agosto? Nada. Nada. E de bom? A escola tem um lado social que eu acho que pode ser explorado. A criança precisa aprender a dividir o espaço dela. Apesar que eu acho que, claro, não é responsabilidade dos professores, mas eu acho que eles deveriam estimular muito o conhecimento. Procurar, mesmo que haja 30 crianças, 30 crianças em uma sala de aula, 50, não importa. Eu acho que eles têm que prestar mais atenção em cada um. Se o cidadão não é bom em português, é bom em matemática, quando chegar a aula de português, deixa ele fluir esse lado legal para a autoestima dele levantar. Tem professores que fazem isso, eu acho isso muito bom. Mas é exceção, né? É exceção. Como é que você consegue trabalhar com esse volume de alunos e a escola não? Acho que eu gosto muito do que eu faço. Eu estou fazendo conta aqui e as suas estatísticas não são muito diferentes da escola, né? Em que sentido? De alunos por aula? Não, não são. Não são. É porque você gosta muito do que você faz? Muito. Eu tenho paixão. E cada aluno que me liga dizendo, João, passei, brigadão, fui bem, é o primeiro. É o primeiro. É muito bom. Gratifica-se, sabe? Porque eu vou te dizer, Maurício, ninguém trabalha só de graça ou só por dinheiro. É óbvio, você tem uma troca aí. Mas o dinheiro entra na conta, sai, mistura-se com o outro. Acabou. Você vê, quanto tempo faz quando vejo você? Dez anos? Acho que é, né? Por aí. Por aí. E você ainda me diz que a Dani ainda sente saudades. É, falei o... E o trabalho que eu fiz, então, é para sempre isso. Eu sei que eu mudei a vida um pouco da Dani e ela vai passar isso para o filho dela. Eu estou contribuindo de alguma forma para que o mundo seja melhor. Porque eu sou da seguinte ideia, faça bem feito, não importa o quê. o teu bem feito não precisa ser 100%, pode ser 70%, mas faz. E saiba admitir que você só pode fazer 70%. Será que faltam professores apaixonados, então? Eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, eu te falar, eu acho, por exemplo, nas escolas públicas os professores são muito apaixonados. porque o cara tem um ideal, ele não está ali porque ganha milhões e milhões. São, são muito apaixonados, eu tenho uma admiração por eles muito grande, porque os recursos são bem pouquinhos. O cara sofre no dia a dia. E eu acho que as crianças também nas escolas públicas têm muita vontade de aprender. Eu mesma dei aula para algumas, todo ano eu cuido de algumas crianças que não têm recursos e eles absorvem, primeiro, eles se sentem tão felizes de você dar alguma atenção, porque a gente vive numa sociedade pautada pelo ter, você sabe. E eles não têm. Aí, quando alguém dá uma atenção ou se dedica ou põe no colo e diz, não, vamos fazer de novo, você faz melhor, eu acredito que sim, você ganhou. Você ganhou, é bom demais. Agora, você tem filhos e como é que você educou seus filhos? Você sabe que eu não me lembro do jeito. Eu teria que perguntar para eles. Talvez no próximo episódio. No próximo episódio você pergunta. Os meus filhos, bom, eu vou tentar não me emocionar, tá bom? São muito especiais. Eles são de, você tem dois filhos? Dois, uma de 29, a Pamela e o Rafael de 26. A Pamela acho que eu conheci porque ela deu aula para a Bia. Deu. Deu aula de química. É isso mesmo. A Pamela, ela, na verdade assim, Maurício, eu me separei quando eles eram muito pequenos e num ritmo danado porque eu assumi essa separação e pedi a Deus um dia, eu disse assim, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero nada. Me mostra o caminho de como chegar lá sozinha e me deixa criar os dois. Deus foi mil comigo. Pedir favor não funciona, pedir caminho é bem melhor. E realmente eu trabalhava na época que eles eram pequenos até recentemente e dava uma média de 18 aulas por dia. E eles me viam trabalhando e eles aprenderam me vendo. Eu acho que o maior exemplo que você tem na vida é o que você tem que dar para os seus filhos. Eu nunca precisei falar, você não estudou hoje. Jamais. Eles ficavam constrangidos se eles não tiravam uma notona assim. Até um dia minha filha, ela pegou uma recuperação e ela me ligou, mãe, peguei uma recuperação. Eu falei, bem-vindo ao mundo dos normais. Não há problema em pegar uma recuperação. Você vai recuperar alguma coisa que você não entendeu. É diferente de pegar a recuperação em todas as matérias porque você não fez nada. Então, eles cresceram quase que sozinhos, estudando muito e tendo plena consciência de que o estudo é muito importante. Agora, por exemplo, eles estão em casa, cuidando dos meus alunos e estudando também os dois. Minha filha fez USP, química. Depois, ela trabalhou dois anos para a USP mesmo, fazendo pesquisa. Depois, ela quis prestar concurso público, entrou no Banco do Brasil. Aí, ela fez GV, se formou, agora fez a pós na GV. Não estudou nada, mas foi muito bem. Eu tenho que falar a verdade. Porque, a partir do momento, Maurício, é isso que eu falo. O você aprender a estudar não é para você se tornar escravo dos livros. Aprender a estudar é você desenvolver a observação do que é importante. Percepção, né? A percepção se desenvolve não só para os teus livros. Para tudo. Para tudo. Para os teus filhos, para a tua vida em comum, para os seus amigos, para os seus negócios, para tudo. Então, a partir do momento que você aprende a estudar, você aprende a perceber o mundo e a usar o que você aprendeu. E o Rafa, meu filho, é um pequeno gênio voltado para tudo que é informática. É uma coisa impressionante. e um menino muito valioso, muito bom os alunos, muito estudioso. Nunca tive problema com nenhum dos dois. Só orgulho para os dois. Ele deve estar me assistindo agora. Com certeza. Olha, não sei se eles estão, mas os seus alunos estão. Ah, e aí? Gabriel está aqui. A Gabriel fala assim, foi aluna da Jó, passei grande parte do meu colegial ao lado dela, seja na casa dela ou na casa, devo boa parte da minha formação a ela. Aí ele diz aqui, os professores são apaixonados, os alunos que são desinteressados. Não digo todos, mas grande maioria. Isso faz com que o professor perca a vontade de dar uma boa aula. Você acha isso? O Gabriel é uma das minhas paixões. E ele sabe disso. É um menino que tem valores maravilhosos. Eu respeito muito, muito o Gabriel. E eu torço demais por ele. Ele sabe disso. E tudo que ele fizer vai ser muito bom. A Lia está aqui falando o seguinte, é bom ver que há educadores apaixonados por educação e dedicados. Pena não ser em todos. Infelizmente, o prestígio e o valor desses educadores caiu, despencou junto com os salários e outras coisas. De fato, o professor tem um lado real de recursos que acabam indo para a educação, que não são poucos. O Brasil movimenta 9% de PIB em educação, 4,5% governo, 4,5% é setor privado. Mas isso chega muito pouco no professor, de verdade mesmo. No salário e em infraestrutura e em um monte de coisa. Chega. De fato, como é que você vê isso? Mas eu também sou partidária da ideia de que cada um tem que fazer um pouco a sua parte, tem que ceder um pouco. Então, não sei, eu acho que a educação é uma coisa muito importante, tem que ser prioridade na vida de todo mundo, Maurício. Não sei se você concorda comigo. Eu acredito em educação, não é? Muito. Bom, você é educado, educado é você. Eu acredito. Um pouco, um pouco. Ser preceptora de crianças nessas escolas em São Paulo, imagino que você tenha trabalhado principalmente com alunos da rede privada, mas também com a rede pública. Qual é a principal dificuldade que você tem encontrado nesses caras? Com a rede pública? Ou privada, se você quiser falar um pouco sobre isso. São poucos os professores que aceitam que as crianças que têm dificuldades em sala de aula procurem uma ajuda paralela. Isso tanto privado quanto público? Privado. Privado, né? Eles se sentem assim feridos no orgulho, como se você dissesse, olha, você não sabe ensinar, então alguém está fazendo isso. É uma tolice, porque eu acho que o objetivo é o aluno, é a criança. Raros os professores que eu conheci que me disseram, Joyce, está aqui meu telefone, se você precisar de alguma coisa, alguma dica de como o seu aluno se comporta na minha aula, me liga. Vamos fazer de tudo para que ele goste, para que ele vá bem. A maioria se melindra muito. Mas eu acho que você está muito exigente. Eles não fazem isso nem com os pais, vão querer fazer isso com os professores. Eu só sou chamado na escola, desde que a Dani era pequena, agora com a Bia, quando tem um problema em estado de catástrofe já, nunca preventivamente, nada disso. Está errado. Está errado. Eu acho que chegar no final do ano e chamar o pai e a mãe para dizer, olha, o teu filho vai bombar. É, teu filho não está indo bem, mas... Assina aqui que eu te avisei. É. Assina aqui que eu te avisei que seu filho não vai bem. Aí não dá, não é? E aí a recuperação também, eu acho que é uma coisa tão relativa. Você realmente recupera, porque a prova é necessária, Maurício. Mas eu acho que você prestar atenção no interesse do aluno na sala de aula fala muito mais. Eu vejo isso nas minhas aulas. Eles perguntam, um pergunta para o outro, no final, aquele que é mais antigo ajuda o novo que chegou e me fazem perguntas que circundam o assunto, você vê que eles estão ali. Por que não fazem isso na sala de aula? Você não está em vontade de atuar dentro da escola? Ou montar uma escola? Nossa, era meu sonho, meu sonho, uma escola. onde eu possa fazer as crianças descobrirem primeiro o potencial que elas têm e depois aplicarem esse potencial. Elas vão descobrir que elas podem tudo. Não é bom assim? E não dá para atuar na escola? Você já teve alguma tentativa? Sinceramente, não. Não dá, não? Não. Porque as escolas têm muitas amarras? Tem muitas amarras e você tem que seguir o que ela quer. Eu vou te contar, quando um aluno vem na minha casa, eu digo a ele, olha, isso funciona assim, assado, cozido e frito. Eu aviso uma vez, duas vezes, três vezes. Se ele não se enquadra, eu digo, olha, você vai ter que se enquadrar. Se não, eu vou chamar seu pai, sua mãe, se não der certo, não vamos trabalhar. Você acha que eu posso fazer isso na minha escola? Difícil, né? Um professor não pode fazer isso. Ela perdeu o aluno. Tem que passar pela orientadora educacional, pela coordenadora, pelo diretor, aí ameaça processar a escola, ameaça não sei o que lá. Não existe isso. Eu tenho uma conversa teto a teto com os pais dos meus alunos. Ontem mesmo, eu tive com uma família muito bacana, muito legal. Fizemos uma reunião até meia-noite. Foi muito legal a troca. A criança entendeu que estávamos todos lá pelo bem dela, pelo bem dela. A coisa se fechou redondinha. Dá para fazer isso em uma escola? No way. Não, não dá. Não dá. Você acredita que as escolas vão mudar em algum momento da vida? Porque elas estão tão estagnadas, né? Para uma sociedade em mudança tão feroz, assim. E elas estão tão estagnadas, né? Eu vejo pela Dani e pela Bia. Tem uma distância enorme de idade nelas. E parece que eu estou botando a Bia no mesmo modelo que a Dani começou a estudar lá atrás. E o mundo mudou radicalmente nesses últimos anos. Você acredita que as escolas vão poder mudar alguma coisa? Eu acho que elas estão regredindo. É? Eu não acho nem que estão estagnadas. Eu acho que elas estão regredindo. Eu acho que estão indo para trás. Regredindo. Você vê, antigamente, quando você fazia um colegial bom, eu fiz meu colegial, ninguém fazia cursinho, Maurício. É verdade. Ninguém fazia cursinho. A gente entrava nas melhores faculdades. Está certo que o meu pessoalzinho lá eu turbinei bastante com matemática, português, então, todo mundo foi super bem. Mas não existia essa coisa de que cursinho eu vou fazer. O cidadão, o aluno já no primeiro colegial, ele já começa a pesquisar qual cursinho é melhor. Eu digo, gente, estudem no primeiro, segundo e terceiro, vocês não vão precisar de cursinho. Nenhum aluno meu faz cursinho. A menos que já esteja fazendo antes de começar a fazer aula comigo. é diferente. Mas se ele se propõe a fazer, a Dani não fez. É, a Dani não fez. Nenhum faz. Não é necessário. Porque o conteúdo está lá. Precisamos ensiná-los a absorver, a entender, a trabalhar com tudo. Ele é o mesmo. Agora, tem escolas, tem colégios que eu não concordo que estão adotando no terceiro colegial apostilas de um cursinho da vida. Não vou mencionar. Ora, eu estou pagando um bom colégio? Não estou pagando um cursinho. Por que esse colégio no terceiro colegial não usa tudo aquilo que ele ensinou? Não mastiga, não joga de volta com uma bela de uma revisão. Se eu quiser que o meu filho tenha um terceiro colegial baseado no cursinho, ele vai fazer o cursinho. Tem uma tendência aí, as escolas, tem muitas escolas assumindo material didático dessas vezes. Pois é, eu sei, eu acho isso. O que eu tenho ouvido de propostas de pais, Joyce, será que o meu filho não pode sair da escola e ficar só com você? Ah, então, eu ia resgatar essa história. Por isso que eu falei que você foi uma das culpadas desse negócio que está acontecendo aqui. Eu me lembro que em um dos períodos mais crônicos da Dani, não vou lembrar exatamente quando foi isso na linha do tempo, mas foi um desses aí que ela estava com uma performance péssima. Você trabalhou com ela e ela rapidamente saiu do péssimo para o excelente. Você foi até no colégio perguntar como é que era possível sair do nada para o tudo, assim, em questão de dias. É verdade? É verdade. Esse foi um episódio impagável. E eu me lembro que depois passou a crise e tal, ela continuou fazendo aulas contigo e tal, e um dia eu fui lá contigo e ela continuava reclamando muito da escola porque, enfim, estavam acontecendo algumas coisas lá. Até uma época que quebraram um iPod dela, eu não sei se você lembra, eu não lembro muito bem dessa fase. Tem histórias de tudo, explosão de banheiro, tem tudo, tem tudo, você sabe, você ouve tudo. Mas eu me lembro que eu fui na sua casa, foi uma das poucas vezes que eu acho que eu entrei lá e depois eu queria descrever o ambiente que eu encontrei lá porque eu queria que você explorasse um pouco disso. E aí eu conversei com você, falei com você, já tinha apagado o incêndio e tal, já estava todo mundo respirando bem de novo e tal, e eu virei e falei, ela continua reclamando da escola e tal, aí você virou para mim e falou, ah, tira ela da escola, deixa ela vir aqui uma vez por, sei lá, uma semana, uma vez por dia, tira ela da escola. E esse negócio me marcou, eu não sei se você falou brincando ou não, mas... Não, brincando, ok. Eu falei, hum, mas não tenho coragem de fazer isso. Não, aí você foi a fundo ainda, você falou, não, depois ela faz um supletivo, aí fica tudo certo. Porque naquela época eu tive muitos alunos que foram para intercâmbios, viajaram em intercâmbios e, assim, eram alunos que tinham repetido um, dois anos de escola e os pais não sabiam o que fazer. E estavam mandando essas crianças estudarem fora, não sei se para acobertar essa vergonha. Então, essas crianças, aspas, voltavam. Então, na verdade, assim, dois anos de repetência, um de intercâmbio, três anos de atraso. O que você faz com uma criança que já está no terceiro colegial, deveria estar no terceiro colegial, vamos dizer assim, e não está, está numa oitava série, está num primeiro colegial com 18, 19 anos? Você põe num supletivo, mas, assim, durante seis meses você turbina o máximo de estudos e depois essa criança tira o certificado, que é a única solução que você tem de conclusão do ensino médio e ela também, ao mesmo tempo que ela completa esses três anos em seis meses, ela também já teve um trabalho tão intenso que ela está apta para entrar em qualquer faculdade. Então, você junta as duas coisas. Então, naquela época era, assim, uma enxurrada. Parece que descobriram o intercâmbio, então, todo mundo ia para o intercâmbio. Repetia um, dois, três anos, a turma é esperta. Mãe, eu sou burro, porque o aluno fala muito isso. Mãe, eu juro que eu tentei, mas eu não consigo estudar aqui. Me manda estudar lá fora. Virou mania. E é um grande erro. Você não tem que mandar seus filhos estudarem em fase de colegial. As escolas aqui são bem mais interessantes do que as que estão lá fora, Maurício. Sim. A matemática que nós temos, o estudo da linguagem que nós temos, é muito, muito mais aprofundado. Eu vejo por várias escolas aqui, escolas internacionais, é tudo dado de uma maneira muito diferente da nossa. a gente se aprofunda mais. Primeiro, começando, que a gente não usa calculadora. Eles usam direto, né? Você pega um aluno de terceiro colegial, ele não sabe fazer uma raiz quadrada. Como pode? É verdade. Não de cabeça, mas pela calculadora. Com certeza, não. Então, naquela época, por isso que eu te falei, eu falei, vai que ela também quer entrar nessa. Não, mas sabe que esse negócio, ele ficou martelando, está até hoje na minha cabeça, porque agora está com a Bia, e até é uma das causas da gente ter começado esse diálogo, exatamente para poder abrir um pouco o diálogo de uma forma ampla. Tem passado por aqui pessoas que têm filhos desescolarizados, tem pessoas que fazem modelo de homeschooling, tem pessoas que, enfim, ou como você que apoia, apoia uma educação formal mesmo, com as crianças, e a qual eu atestei pela performance da Dani. E eu acho que hoje, não só na minha cabeça, mas em muitas cabeças, passam, tem gente que está confusa, se o modelo escolarizado é um modelo mais eficaz, se o modelo desescolarizado, se o modelo balanceado. E acho que é por isso que a gente está querendo trazer esse diálogo para cá, por isso que eu resgatei essa história. Porque eu acho que ela é forte, ela ficou forte na minha cabeça, porque, de fato, eu vi a performance da Dani na tua casa, vi o quanto ela saiu de lá segura de si, feliz, né? Feliz, pô, está bem, né? E aí, ela ia para a escola, tomava outra injeção de morfina, daí ia para a Joyce, tomava uma de adrenalina, ia para a escola, outra de morfina. E ela vivia assim, na adrenalina e na morfina, né? E não precisava ser, porque tudo podia ser um processo mais... Sim. Olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, muitas vezes os pais me procuram querendo mudar os filhos de escola. Principalmente em dezembro, janeiro, ah, eu acho que talvez vou tirar do gracinha, vou pôr na móvel, coisas do tipo, né? É, eu conheço. Então, você conhece essa história. Então, o que eu respondo? Qual é o perfil da família? Primeiro lugar. Se é uma família super leve, que flui, artista, precisa ver se vai estar de acordo. porque a escola tem um ritmo que os pais têm que acompanhar. Vamos começar pelo começo, né? Porque eu, por exemplo, eu tive um aluno, eu não vou mencionar o nome dele, eu acho que é o rapaz mais inteligente que eu conheci na minha vida. Se ele estiver assistindo agora, ele vai saber que eu estou falando dele. Eu cuidei dele dos seis anos aos quinze. Maurício, ele não precisava abrir o livro. Eu explicava, no dia seguinte, voltava tudo com cem por cento de perfeição. Contrapartida, a família era totalmente zen. Zen compromisso, como dizem, né? Totalmente zen. E o menino saiu o oposto. E ele é brilhante. Então, qual é o perfil da família? O que a família quer? Porque senão você vai criar conflito dentro de casa. Começa por aí. Isso eu acho que é o ponto número um. O ponto número dois, nunca escolher uma escola porque ela está na moda. Tem muito disso, né? Tem muito, né? Então, outro ponto que os pais cometem muito é o amigo do filho que falou para o filho que aquela escola é legal. Então, os pais vão lá, mudam o filho de escola só porque o amigo do filho disse que era bom. Espera um pouquinho, você não está interrompendo o conteúdo? Será que é isso mesmo? E se o teu filho brigar com o amigo, ele destroca de escola? A escola cai. É, não tem nada a ver. Eu acho que os pais também têm que acompanhar um pouco mais de perto. Saber se tudo está sendo aplicado a contento. Agora, você não quer massacrar teu filho? Concordo, não acho que a escola deva ser um massacre. Mas existem algumas coisas que devem ser pontuadas, que foi o que eu fiz com os meus filhos. Eles estudavam no colégio Rio Branco, no colégio Rio Branco, enfim. E eu queria que eles soubessem mais do que o colégio ensinava. Então, eu mesma, Joyce, me sentava e pegava alguns pontos a mais que eu queria que fossem mais aprofundados. Ou então, eu contratava, eu tive um parceiro de trabalho maravilhoso, que é o Caio, e eu o chamava para aprofundar os conteúdos que eu considerava essenciais junto a meus filhos. Seria muito bom se desse para fazer isso com todos os filhos, com todas as escolas. Mas, para isso, os pais precisam estar presentes, precisam saber que tipo de estudos que eles querem para os filhos. Os filhos vão escolher lá na frente, mas nós, pais, temos a obrigação de oferecer a maior gama possível de conhecimento da melhor forma possível. A escolha vai ser deles, mas vai ser terrível chegar lá na frente, olhar para trás e dizer, putz, eu tinha que ter aprendido isso e não aprendi. Porque eu não acho que um adolescente tem tanto discernimento assim, tanta vivência assim para saber o que vai ser bom para ele lá na frente. Nem eu sei. Você sabe o que vai ser bom? Você sabe se amanhã você não vai ter que aprender alguma outra coisa? Então, o que eu puder oferecer sempre, e digo até agora, minha filha é casada, meu filho está grande, vocês querem fazer mais algum curso? Vambora. Vamos aprender. Me lembro que quando eu entrei na sua casa, uma das vezes lá, ficou uma foto assim no seu apartamento, da sua sala, principalmente, que eu acho que é o seu grande local de trabalho ali, estampada assim. E que depois, depois ela foi ilustrada pela Dani nas falas dela. Mesa de almoço posta, cheirosésima. A sala, eu não me lembro bem, mas a sala com o espaço central bastante bem desocupado e algumas crianças despojadamente, como se elas estivessem na casa dela, algumas até deitadas no chão e desenhando. Sentadas, deitadas, isso no horário de almoço, esperando chegar o horário. E aí, como é que funciona essa dinâmica na sua casa com os seus filhos adotivos? Eles passam o dia comigo, né? A tarde toda. Não dá para ficar de terno e gravar todo o dia inteiro. Passando fome. Não dá, né? Então, eles chegam, eles almoçam, a gente troca as experiências. São aliciadoras de crianças. Absolutamente. A Dani até hoje elogia os seus almoços. Eu sei. Tinha um dia que eu perguntava para ela, filha, você não quer almoçar? Eu disse, não, não. Não, melhor almoçar lá. Melhor almoçar lá. Eu acho importante isso que eu faço, porque eles chegam, eles têm um tempo de uma hora para conversarem entre si, comentarem, o que aconteceu na aula. Eu me sento junto com eles. Então, eu não tenho a idade que eu tenho, eles também não têm a idade deles. Lá ninguém tem sobrenome, lá ninguém tem dinheiro. Todo mundo é. Então, todo mundo conversa, conta um xingo o professor, outro xinga a menos. Eu falo, meu Deus, eu não quero nem saber que vocês me xingam quando vocês saem. Não, você não, Joel. Você é diferente. Depois do almoço, eles têm direito a meia hora, quarenta minutos de lazer. Eles querem ler alguma coisa, eles leem, eles querem acessar a internet, eles acessam. Fim do esse tempo, está na hora de trabalhar. Trabalho. Ah, posso ficar descalço? À vontade. Não é o teu sapato nu que vai impedir o teu raciocínio. Eu não sou uma anarquista, de forma nenhuma. Só que eu acho que eu tenho que me prender às coisas que vão otimizar o tempo deles lá comigo. E não é um pé descalço ou, sei lá, qualquer outra coisa nesse sentido que vai atrapalhar. e eles têm toda a liberdade do mundo de me dizerem que conteúdos eles querem trabalhar. E eu estou sempre atrás. Eu não vou muito atrás da conversa deles. Eu ouço, eu escuto e eu começo a especular. Eu vou abrindo os cadernos, eu vou vendo o que realmente eu sinto. Eu trabalho muito com o sentir, Maurício. É, você tem uma percepção apurada, né? Acho que é um dote, um dom do seu, né? Muito. Sua percepção vai além do normal, eu acho. Muito. lembra da perceptoria do teste que eu fazia? Eu adivinhava o que o cidadão ia errar daqui seis meses, um ano. Então, baseada nisso, me baseando nisso, eu já trabalho os conteúdos de um jeito muito particular para cada aluno. Eu respeito o jeito de cada aluno. E, no final, o resultado sempre é bom, né? Pelo menos os que eu atestei são para lá de bom. O que dá para falar para esses pais, provavelmente, que estão aqui dentro desse ecossistema nosso aqui de debate, de diálogos e que estão pensando nessa questão da educação e preocupados. Porque eu acho que não tem nenhum pai hoje, pelo menos que está nessa fase de diálogos aqui, muito tranquilo com a educação dos seus filhos. Seja eles na escola, fora da escola, acho que está todo mundo... O que dá para dizer para esse cara? Porque eu sinto que você tem ali uma filosofia de acolhimento, porque você acolhe de um jeito as crianças que elas se sentem na casa delas e disciplina de verdade, né? E liderança. É, exatamente. E liderança, porque também não é uma anarquia, que é o que você falou. Tem uma disciplina forte e uma liderança para um caminho que tem um resultado. Esse é o resultado que a gente vai alcançar, nós vamos atrás dele. O que eu sinto, Maurício, os meus alunos, eles não têm medo de mim, eles têm medo de me decepcionar. É engraçado isso, né? Porque você usa uma energia razoável. Eu sou bastante enérgica, mas eu sou muito carinhosa também. E eu explico o porquê que eles têm que saber das coisas e vira e mexe eu conto alguma coisinha de vida minha, do porquê que eu usei aquilo. Então eles ficam, oh, aí eles vão para casa, contam para o pai, para mim, imagina, a Jó passou por isso. que coisa importante e tal. Ainda ontem eu estava explicando para um aluno meu porquê que é melhor ele não fazer academia quando ele está gripado. Então eu expliquei para que lado vão as bactérias, os vírus, etc. Ele contou para o pai, para a mãe, a mãe falou que ia me ligar para perguntar mais coisas. Então você percebe que eles gostam do que fazem, assimilam e querem continuar com aquilo. Quanto vale isso? Muito. O que eu sugiro para os pais, pensem antes de trocar os filhos de escola. Verifiquem se os filhos estão felizes, mas o estar feliz não é, não depende do esforço, porque tem criança que fala eu estou infeliz porque eu estou cansado, no fundo é porque ele não quer estudar. E a criança tem uma capacidade artística sensacional. Isso é um maquiavélico. Mãe, eu te amo, mãe, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas mãe, você tem um filho burro, coisa e tal. E aí a mãe se sente culpada, a mãe acredita e acaba pondo o filho numa escola mais fraca e é só alegria. Resgata isso depois. Não. Nem sempre você ser uma boa mãe é você ser boazinha ou fazer o que o teu filho quer. Eu acho que os pais têm que ter isso bem determinado. O que eles consideram importante? Eles têm que se manter firmes nisso. A gente só tem a agradecer, Maurício. Os filhos só têm a agradecer depois. porque no começo eles veem ai, eu estou cansado, já estudei cinco horas, duas horas, eu falo, bom, esse aqui não volta mais amanhã. No dia seguinte está lá, é o primeiro. Eu não sei se tem professor que participa dos diálogos aqui, eu não acho, mas se tiver, o que você tem para dizer para eles? Para esses professores? Esses que estão em sala de aula cuidando dos nossos filhos. talvez que cada dia ao saírem da aula ou no final do dia convidem um aluno ou dois por vez se sentem com essas crianças e conversem com elas um pouco mais. A proximidade aluno-professor é muito importante. Porque quer você queira, quer não, todos os dias. Se você não se sentir próximo, você não curte. É verdade. Talvez tenha, no modelo escolar, tenha um pouco dessa história da classe, ela coberta um pouco os indivíduos. Sim, não tem como não ser assim. Não tem, né? Mas na sua sala é assim, né? Tem, é assim? Na sua sala de estados. Na minha sala é assim. E vou te dizer uma coisa, não existe nenhuma criança que não consiga aprender. Claro. E olha que eu já tive alunos com dislexia, com déficit de atenção, tive e tenho. Quando as mães chegam com relatório, assim, tem isso, eu digo, não tem nada. Não vai fazer a menor diferença porque eu vou trabalhá-lo como se ele estivesse só comigo. Eu vou respeitar esta criança. Ela vai me dizer como ela aprende. Então, não faz a menor diferença. Vamos tirar as etiquetas, os rótulos. Tem muito hoje em dia, né? Tem. Tem muito aluno medicado aí, né? Não, com certeza. E escuta, eu também não vou mencionar nomes, outro dia apareceu um pai, a mãe e os dois filhos que estão tomando uns remédios aí para déficit de atenção. E o pai, ele mesmo, disse que ele começou a tomar o remédio para ver o que aconteceu. Ele disse que não fez a menor diferença. Ah, Maurício, entre você e eu e todo mundo que está assistindo a gente aqui, você precisou tomar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não. Eu também não. Talvez devesse, mas não precisa. Eu também não. Olha, eu detesto química, então, se alguém for me avaliar, vai dizer que eu tenho dislexia porque eu não entendo nada de química. Tem que saber separar um pouquinho. O que eu posso sugerir, sei lá, para os pais é que de vez em quando levem os seus filhos para serem avaliados nesses conteúdos essenciais para ver se realmente eles estão assimilando. Se não é apenas uma nota. Se está havendo um entendimento, uma troca desses conteúdos, não só da escola. Porque a criança que está entendendo, está aprendendo, está assimilando, ela gosta de ir para a escola. É, de alguma forma é uma fonte de conteúdos, de saber de alguma maneira. Sim, sim. Eu acho interessante fazer uma avaliação. Quando eu fiz aquele teste da preceptoria toda, era nesse sentido, saber se a criança estava aprendendo, como ela estava interagindo e onde ela ia tropeçar. Dependendo do número de tropeços, já dava para entender que ela não estava aprendendo nada antes. Claro. E daí dá para detectar a fonte da grande desmotivação dela. Sim, sim. A maioria, vou dizer para você, 100% ou 99,99% das crianças que eu tive até hoje que chegaram com notas péssimas ou odiando alguma coisa da escola, é porque foram mal ensinadas em tempos anteriores. Provavelmente, essa deficiência está alicerçada num passado além do ano que ela está... Com certeza. Com certeza. Ou algum professor que não se deu, alguma coisa aí. Mas não é a matéria em si que está fazendo, que está criando essa situação do não gostar. Porque depois que eles descobrem, que maravilha! Você é otimista com a relação ao que está acontecendo na sociedade hoje? Que ponto de vista? Estou tentando te dar sem influenciar sobre a minha visão, mas a sociedade tem um processo de evolução, criminalidade, dificuldade de educar as pessoas, politização, o ter e o ser, como você bem pontuou. De alguma maneira, todo mundo diz que a educação é a solução desses problemas. E cada vez se investe mais em educação, 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 e a gente vê esses indicadores cada vez piores, 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 piores. Crimes, criminalidade crescendo, pobreza, fome, e infelicidade. Talvez se tivesse um indicador de felicidade ou infelicidade, esse seria talvez o pior de todos. Eu não sei, mas talvez as pessoas estejam mais infelizes ao longo do tempo. Não sei. Você é otimista com relação a isso? Como é que você vê o mundo nesse aspecto? Não estou otimista muito, não. Não, não é? Não, eu acho que está tendo vaidade demais no pedaço. As pessoas estão se vestindo, se travestindo de ter, como eu disse a você. Quando elas se dão conta de que a vida delas passou e elas não fizeram nada, não resolveram as frustrações, não estou sendo muito etérea, eu espero, né? Fica um vazio muito grande, né? Frustrações todas, temos. Até vou aproveitar para passar um recado para quem estiver me ouvindo. Eu tenho N frustrações, já chorei muito por elas e resolvi muito bem. O que eu vou fazer se o meu nariz não é o nariz da Catherine Deneuve? Ele está aí. Forma e função não coincidem, mas a função é mais importante do que a forma. Você está respirando. Estou respirando, né? Eu acho que, em vez de olhar os 50% ruins, vamos olhar para os bons. nessa hora, vamos inverter, né? E vamos ser leais a nós mesmos e aos demais. Sem lealdade, não há nada de bom que possa acontecer, Maurício. A lealdade que eu falo é admitir que você não sabe, admitir que você errou, admitir que você vai tentar de novo. Pensar duas vezes antes de prejudicar alguém. não estou dizendo que você vai só se dedicar ao outro. Você não pode dar felicidade ao outro se você não a tiver. Mas eu acho que tudo tem que ser conversado. Você não pode fazer nada sem pensar no seu ao redor. E a gente está vivendo o oposto disso, né? A competição, o ter, se ele tem mais do que eu, vou lá, mato ele. A grama do vizinho é a mais verde. Deixa eu ser verde. Tudo bem. Não é? Eu acho. Eu vejo assim. Eu vejo assim. Tudo está voltado para números. Temos que parar com isso. Mas será que é porque a gente está com cabelo branco? Você não está, né? Mas eu estou sem cabelo. Eu pintei anteontem. Eu pintei anteontem para vir aqui. O meu não dá nem tempo de pintar mais, porque eles caem. Eu não tenho mais... Bom, reza para tê-los brancos, então. Não, eles ficam e vão embora. Mas tudo bem. Não, você está ótimo. Eu já... É que agora eu vou ter que entrar na sua história das vaidades, mas já pedi para a próxima câmera aqui me deixar igual ao Brad Pitt, mas o pessoal não achou essa câmera ainda. Então, você quer ficar feio, Maurício? Não, pelo amor de Deus. Tadinho do Brad Pitt. Olha, eu não sei o que aconteceu, o que você faz com os seus alunos é um negócio incrível. E com o chat aqui também, maior discussão aqui, debate sobre os vários temas que a gente... Tem mais alunos meus aí. Tem o Pablo que está aqui, a Lia, o Gabriel, não sei quem é aluno seu ou não. A Lila? Chama a Lia Casanova. A Lia. A Lia foi colega minha. Então, está aqui também. Ela foi professora no Colégio São Luís. Ah, é? Sim, uma excelente professora. Eu gosto muito dela. Legal. Uma cabeça incrível. Você acha que você vai deixar filhotes aí nessa sua carreira preceptora? Sua filha, talvez? A minha filha deu aula comigo há 10 anos, né? É, né? E é uma excelente professora. Ela é muito boa. Está na hora de formar umas joiciezinhas? Eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Mas você conhece alguém que queira seguir? Não sei. Com esse idealismo, com essa vontade de fazer o bem. Porque faz a diferença. A gente podia convocar, né? Estou à disposição. Onde é que você quiser, quem quiser, a gente combina, fala um pouco desse trabalho, como é. O quanto da tua alma que você tem que colocar aí, né? Eu acho. Precisa querer sentir isso. Precisa querer sentir isso, Maurício. Quantos anos você está fazendo isso já? Opa! Aí a pergunta... Pode, pode. Eu não perguntei a sua idade. Eu comecei aos 14. Os meus alunos de classe, meus amigos de classe. Foi uma coisa... Até fico emocionada aqui. Eu tenho 51. Meu pai nem sabia que eu dava aula para os meus amiguinhos. É que eu era muito orgulhosa, Maurício. Meu pai falava assim... Eu chegava para ele... Pai, é que perto de casa tinha uma loja de calça jeans da Leves. Eu amava aquelas calças, né? Eu falava assim... Pai, me compra uma calça. Mas por quê? Você já não tem duas? E as que eu tinha, eu doei uma mais velha. Aquela coisa de roupa que vai de pai para filho. E aquilo me doía, sabe? Eu queria ganhar. Depois eu falei, quer saber? Eu vou começar a trabalhar. Então eu juntava dinheiro de um mês de aula e eu comprava uma calça. Uau! E eu peguei o gosto. E por que não? Claro. Claro, não vou dizer para você que eu sempre trabalhei, sempre ganhei bem ou mal. Tem fases que você ganha mais ou menos. Mas eu nunca desisti porque eu sempre acreditei no meu trabalho. Todo dia nascem crianças e essas crianças precisam de uma mão firme. Eu fui pai e mãe dos meus filhos. Ficou muito difícil dividir o pai e a mãe. Às vezes, a minha filha dizia assim, mãe, você está sendo pai demais. O que eu vou fazer? E agora que eu não preciso mais do cargo, eu tento abraçar ela como mãe e ela, ai, mãe, não gruda. Já cresceu, né? É, não, mas tudo bem, eu entendo, ela não tem culpa. O que acontece é que eu tive que aprender a dividir esse tempo de ser a força ou ser o colo. Eu acho que se você encontrar pessoas que queiram ser a força e ser o colo, você vai ter bons professores, bons tutores, sim. Muito legal. Jair, eu adorei você ter estado aqui e a gente poder conversar essa horinha aqui. Eu adorei também, te vi depois de tanto tempo. e fala para a Dani dar uma ligada, a gente combina um sorvete. Estou com saudade, eu quero que ela me conte como é que está a faculdade. Acho que ela vai querer um almoço de sorvete, vai ficar pouco. Almoço é vontade, é só ela falar e o bolo de chocolate também. Obrigada, Maurício. Muito obrigado. Obrigada a você. Olha, pessoal, e vocês estiveram aqui semana que vem, tem mais, a gente volta, não, semana que vem, é, semana que vem, nós vamos estar aqui no dia 22 de novembro, não, nós vamos parar duas semanas, né? Voltamos dia 22 de novembro com o Edgar Gouveia Júnior, ele vai voltar aqui e a gente vai bater um papo agora sobre educação, tá bom? A gente se vê então no dia 22 com mais um diálogo sobre educação livre. Obrigado a vocês, boa semana a todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.